Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para convite. É o convite que quem criou esse convite foi a Gê do canal Suculentas e Artes da Gê. A Gê criou essa brincadeira de plantar em latinha de cerveja, fazer um vasinho de latinha de cerveja ou de refrigerante. Não são esses, tá? Vou mostrar esse aqui porque também é latinha de cerveja. Esse aqui foi do desafio de fazer emojis, que foi da Lídia Costa, o convite. Aí tem essas na latinha. Esqueci de ver quanto tempo tem. Tem essa latinha aqui com a patinha do urso, que é de refrigerante energético. Tem essa outra latinha aqui, que também é dos emojis. Tá com a minha capitela. Então a Gê, a ideia dela é fazer vazinhos de latinha com formatozinho de baldinho. Fica parecendo um baldinho, uma panelinha. A minha eu não sei o que é que tá parecendo. Só sei que eu fiz. Daí, obrigada viu Gê por ter criado essa brincadeira. Vou deixar o link da Gê aqui na descrição pra você conhecer as latinhas dela. A Gê faz lindos vasos de cimento, vasos de todo tipo, de animal, de tudo. Aí você vai lá conhecer a Gê também, ó querida. Aí vocês vão lá conhecer. Vou deixar aqui na descrição. E quem me convidou foi a Cristininha. A Cristina do canal Suculentas da Cristina Mineira. A minha querida Cristina. Ela me convidou pra fazer os vasos de latinha. E eu vou mostrar como que ficou as minhas. Tá Cristininha? Espero que tu goste. Olha como tá linda essa suculenta. Tá linda, né? Aí vou mostrar o que é que eu fiz aqui, ó. Espero que vocês gostem. A imagem não sei se tá muito boa. Porque eu tô fazendo aqui em cima do meu tanque. Mas ficou assim, ó. Fiz essa daqui. Não ficou bonitinho igual a sua, Gê? A da Cristina ficou linda. Aí fiz essas florzinhas, ó. Nem ficou parecendo uma panela, nem um baldinho. Não sei o que é que ficou. Mas até que eu gostei. Ficou bonitinho, ó. Plantei essa... Essa francesco balde. Essa daqui eu pintei uns cactuzinhos, que eu amo fazer cactuzinhos. Ó. Aí plantei essa... Essa déb. Tava no potinho seis, eu passei pra cá. Eu gostei desse vermelho bastante. Ficou lindinho. Diga aí, Cristina, o que é que você achou, Gê? Ó. Eu amei esse daqui também, a coroinha de frade. Cactuzinho. Plantei essa mamilária aqui. Olha que lidinha. Não tá dando pra ver direito, gente. Mas é o lugarzinho que eu achei melhor, porque já tava aqui, então... Tô gravando aqui. Aí tem esse outro. Solta a pinturinha aqui, ó. Ó. Amo pintar cactuzinho. Não sei pintar direito. Mas até que tá bonitinho. Gente, a imagem tá boa. Mas dá pra vocês verem, não dá, gente? Tá bonitinho. Ficou bonitinho. Eu gostei das minhas latinhas. Amei essa ideia. Espero que vocês tenham gostado. E pra essa brincadeira, pra não parar por aqui, eu vou passar essa brincadeira pra Luciana Soares. Fazer vasinhos com latinhas. Pode ser latinha de cerveja, de refrigerante. Essas minhas foram de cerveja. Pintei com a tinta que eu tinha aqui, ó. A tinta óleo à base d'água. Essa, essa e essa. Aí depois passei um verniz de artesanato. Mas pode ser tinta PVA e depois você faz o acabamento com verniz. Furei. Tá tudo furadinho, ó. Gostei. Tá bonitinho. Ficou bonitinho. Se elas crescerem muito, eu mudo de vasinhos. Ficou lindeza meus vasinhos. E é tanta coisinha miudinha que eu não sei nem onde colocar, gente, agora. Porque elas precisam de sol. Vou ter que me virar aqui pra achar um lugarzinho com sol. Então, essas são as minhas latinhas. Convido Luciana Soares pra fazer. E convido Maísa Saraiva que tá voltando. Graças a Deus, Maísinha tá voltando. Convido você, Maísa. Maísa Saraiva do Cantinho das Flores de Orquídeas. É uma lindeza. Ela tá meio afastada com problemas no celular. Mas ela tá de volta. Aí eu convido você também, Maísinha, a fazer vasinhos com... Essas aqui de trás eu já tinha, tá? É pra fazer com essas ideias aqui, ó. Fazer tipo um baldinho. O meu ficou meio baixo. Mas quando ele fica mais alto, fica mais bonitinho. Fica parecendo um tamborzinho. Aí o meu ficou assim. Meio torto, meio coisado. Colei com durapocos aqui, ó. Aí colei aqui junto aqui na emenda. Ficou mais reforçado, né, emendinha? Deu um trabalho da bexiga. Fui tirar esse negócio igual o povo fala assim. Reco, reco, reco. Fique paciência, não. Comecei a suar. Aí fui no abridor de lata mesmo e abri aqui. Quando a gente lixa assim a boca dela pra sair o lacre, né? Aí fica mais bonitinho. Mas como aqui ninguém tá vendo nada, né? Aí eu falei, não. Eu não tenho paciência, não. Não sei onde que essa paciência mora. Pra ficar ali, reco, reco, reco. Consegui tirar só de uma, nem sei qual que foi. Não tenho não, gente. Pelo amor de Deus. Eu comecei a suar, um calor. E aquele trem não saía. Eu peguei o abridor de lata. Aí abri e pronto. Resolvi o negócio. Mas ficou assim. Tá bom, Cristina? Obrigado, minha linda, por ter me convidado pra participar dessa brincadeira. Amei. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Tá tudo bonitinho. Lata de alumínio. É bom porque não enferruja. Não aguenta bastante. Então, é uma ótima ideia. Maísa Saraiva e Luciana Soares. Quero ver suas panelinhas. Seus baldinhos de latinha de cerveja de refrigerante. Tá bom, minhas lindas? Obrigado. Você que ficou comigo até aqui. Diga aí se você gostou. Não esqueça o joinha, que eu tô precisando muito desse joinha. As visualizações, tá caindo. Os inscritos, tá caindo. Tá bagaceira. E pra mim não desanimar, tô precisando que vocês também me apoiem no joinha, na visualização. Deixa esse vídeo rodar até o final. Se você não quiser assistir, deixa rodando. Só deixa o joinha no começo. Deixa um comentário bem lindo pra mim, pra mim ver que você passou por aqui. Tá bom? Ajuda aí. O canal a crescer com o seu joinha. E a sua visualização, tá bom? Amo vocês. Fiz com muito carinho pra vocês. Esse conteúdo de hoje. É isso aí, gente. Obrigado, Cristina, Gê, meninas. Maísa e Luciana. Bora, bora fazer criatividades. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês.